A gente está chegando com o drama da filha de um dos maiores apresentadores da TV brasileira. Você lembra dele? Bolinha. Vitória Cury foi despejada da casa em que morava e não tem para onde ir. É, ela recebeu a nossa equipe com o que desde o começo da pandemia não conseguiu mais pagar o aluguel de quase 2 mil reais. Hoje a dívida já chega a 90 mil reais. Sem ter para onde ir, ela também não sabe o que fazer com o acervo de bolinha que ela guarda com muito carinho até hoje. A filha de um dos maiores apresentadores da TV brasileira em uma situação desesperadora. Na pandemia, eu não vendi, eu não produzi. Dois anos sem conseguir pagar o aluguel de mil e oitocentos reais da casa onde morava. Eu pedi socorro sim. Vitória Cury é filha de Edson Cabariti Cury, o bolinha, que fez sucesso por décadas com seu show de calouros. Todo o glamour que Vitória viveu ao lado do pai nas décadas de 80 e 90 já não existe mais. Isso que eu quero retomar a minha vida, porque eu preciso trabalhar para ganhar, porque todo mundo precisa trabalhar e ganhar. Restam os amigos famosos, que prestaram homenagem ao pai de Vitória. Isso a gente mostra já já. Da zona oeste para a zona norte de São Paulo, foi aqui que Vitória encontrou um cantinho para morar por uma semana. Um amigo acabou alugando um apartamento por uma semana para que ela pudesse ajeitar suas coisas e encontrar algo melhor. E é aqui que a gente vai encontrar com a Vitória, para bater um papo com ela. Esse prédiozinho está arrumando, estourou um cano de esgoto aqui e a gente vai subir para conversar com ela. Bora. Pegamos você bem na curva. Vamos subir? Por favor. Sérgio Oldenburg é amigo de Vitória. Ele veio do Rio Grande do Sul só para ajudar a filha do bolinha. E você está ficando aqui com ela? Agora ela me pediu para acompanhar, porque é um estádio psicológico. Sim. E para ir para lá e para cá, ajudar em supermercado. Coisas de ordem prática, né? Então eu digo, não, fique tranquila. E por uma semana ela fica aqui. E a gente tem a previsão de que logo se encontre um local definitivo. E estamos torcendo para que tudo tenha um final feliz. Muito obrigado por você receber. Michael Kelly. Desse cantinho que você está se ajustando aqui. Exatamente. Por enquanto. Então, porque assim, tudo aconteceu muito. De repente, embora já tínhamos... Esse processo já vinha correndo. Eu já sabia que poderia acontecer. Mas qual era a minha ilusão? Que eu vendesse o imóvel de Santos e pagasse os aluguéis atrasados. E pronto, sairia numa boa. Vitória tentou vender sorvete. Alugou salas de shopping, mas nada deu certo. Dos oito imóveis que ela diz ter recebido de herança do pai, restou apenas um apartamento no Guarujá. Mas, segundo ela, está há mais de um ano aguardando a liberação definitiva da justiça. Eu estou hoje aqui, aqui nesse lugar, porque eu fui despejada na segunda-feira e eu não tinha onde dormir. Por que só agora, depois de todo esse tempo, que você resolveu se posicionar em relação a isso? Como se foi posicionar? Colocar isso claramente, para que as pessoas saibam o que aconteceu. Não. Eu estou tentando há mais de um ano e meio, pedindo socorro. É, menina inteligente! Nunca ninguém me perguntou isso. Pediu para quem? Para todo mundo. O pequeno apartamento, onde ela está morando provisoriamente, tem dois quartos. Aqui, outro quarto. Tudo bom? Bom, não tem lugar. Aqui, gente, ó. Cozinha. Ah, tem uma cozinha. Uma área de serviço. Sim, com a máquina de lavar. Tem as coisas na geladeira. Tem as pilhas do volitinho. Sim, microondas, tudo. Vitória sempre conviveu no meio artístico. Acompanhou o pai por décadas. Bolinha foi um apresentador popular. Os calouros eram sua grande paixão. Boa tarde, Brasil. Neste horário, o Clube do Bolinha reúne um Brasil de audiência. Ele sempre trouxe a oportunidade a novos talentos. Aos artistas que estavam começando, aos cantores que lançavam o primeiro disco. Ele sempre fez questão de dar a oportunidade a todos os artistas em qualquer categoria. E também levou centenas de artistas ao estrelato. Voltará. Chega quando, quando, quando. Vitória tem no acervo do pai mais de 5 mil fotos. Com calouros e famosos, como Calbi Peixoto, Ângela Maria, Aguinaldo Timóteo, Cristian, que fazia dupla com o irmão Ralf e a então jovem Elza Soares. Amor interesseiro Amor interesseiro Foi com o Bolinha que eu comecei a minha carreira. Eu, de lá, é que eu parti, né, para o Silvio Santos e tudo mais. E quero mandar um beijo bem grandioso para a Vitória, sua filha querida, que está aí trabalhando cada dia mais pelo nome do Alisson Bolinha. Bolinha, eu te amo. Um beijo, onde você estiver, do coração. Ovelha na boca do vovó. Música que faz muita gente amara. Eu vim, meu amor, seu beijo. Eu trabalhei com Bolinha há 19 anos. Fizemos algumas matérias. Foi uma coisa impressionante. O que é que eu posso falar para dizer para vocês que Vitória é uma garota maravilhosa. Uma menina que tem um respeito muito grande pelas pessoas. Mas o que aconteceu com os bens deixados por Bolinha? Ele não deixou dinheiro. Presta atenção, ele deixou imóveis. Imóveis você tem que alugar para fazer renda. Como que eu ia pagar condomínio IPTU de todos os imóveis, os oito imóveis que eu herdei, sem eu ter renda? E quanto estavam avaliados esses oito imóveis? Um milhão. No inventário. Todos eles? Sim, porque não é o bom imobiliário que é hoje. Um apartamento que valia, na época, 100 mil reais que eu vendi, hoje vale 800. Ninguém queria morar em Guarujá, em Santos e São Vicente e iria pochar. Ninguém. É onde você tinha os imóveis? Sim. Hoje é um lugar caríssimo. As pessoas hoje querem. Então, o que eu estou dizendo? Se eu tivesse hoje... Você teria milhões e milhões na sua mão. Eu não estou falando de apartamentozinho. Quantos metros quadrados? Eu estou falando de 300 metros de apartamento dentro do mar que entra... O prédio desce para o mar. A mãe ficou doente e a irmã paraplégica depois de um acidente de carro. Bolinha já havia morrido. Como arcar com tantos custos? Minha mãe era sustentada pelo meu pai. Eu sustentava todos eles. Como? Vou vender um imóvel. Foi assim que começou. Porque a sua família já estava acostumada com uma qualidade de vida. E outra coisa que eu talvez tenha errado, que eu não tinha experiência. Eu achava que se eu mantivesse os imóveis com condomínio, vendiam, não foi? Aí eu pegava e pagava condomínio, IPTU. Não, eu deveria ter vendido todos e comprado uma casa. Eu não tinha essa visão. Então, o que eu fiz? Eu fui ficando... Aí eu vou apagar um fogo aqui. E aí, a cada fogo que você apagava era um apartamento que ia. Exatamente. E aí, o que eu fazia? Eu falei, vou alugar. Olha, teve época que eu descia para Santos, eu tinha só... Não tenho ver onde falar. O que eu tinha a passagem para ir e voltar é uma água na bolsa. Tudo o que Vitória possui foi levado para um galpão. Ela tem 15 dias para retirar os pertences ou terá de arcar com uma mensalidade de cerca de 4 mil reais, segundo ela. Vitória diz que Bolinha nunca deixou as filhas trabalharem. Ele só sabia dar amor. Ele me proibia de trabalhar. Ele me proibia... Marido, eu casei. Ele falou, olha aqui, filha minha não é sustentada por homem. Nunca paguei uma luz, nunca paguei uma água, nunca paguei um condomínio, nunca paguei um supermercado. Depois da morte de Bolinha, no dia 1º de julho de 1998, a vida da família Cury mudou completamente. E não tinha ninguém para te ajudar? Olha... É assim, uma dor que eu tenho, porque parente para mim era amor. Me abandonaram, porque eu não tinha mais nada a oferecer, quem tinha era meu pai. Mas quando tinham a oferecer, estavam todos próximos. Claro! Isso foi a maior decepção que eu tive. As melodias que meu povo canta, porque elas estão na boca do povo. Vitória nos mostra o acervo do pai. Olha, isso aqui é uma bata, né? Ele usava para quê essa bata? Então, essas camisas que não tinham botões eram para o show da caravana. E ele gostava de camisona larga, assim mesmo, grandona, né? Ele sempre gostava. Essas camisas têm histórias, são exclusivas, ninguém tem, são sampas exclusivas. A cada semana... Feitas para ele. Sim, uma senhora que depois se tornou muito famosa por ele ter feito. Olha, fica linda você. Olha só! Os sucessos que meu povo cantar, os sucessos que meu povo comprar. Vocês não vão acreditar nisso aqui. A minha mãezinha, ela já fazia clipagem. Veja bem. Olha isso aqui. Olha só! Isso aqui nunca ninguém mostrou. Recortações de um passado glorioso, mas que não volta mais. Assim como a herança que o tempo e a vida levaram. A pergunta é, o que você vai fazer daqui a uma semana? Porque assim... Eu vou apelar para as pessoas que têm bom coração. Mas Vitória não desiste. Ela é perseverante e acredita que tudo isso vai passar. Eu quero dizer que não me jogue em pedra, não me critique por você não saber da minha história. Sabe? Eu sou uma mulher muito assumida e sou uma mulher muito digna. Oh, Lívia! Oh, Lívia! Está na hora de você entrar na minha!